E aí povo lindo desse YouTube, como vocês estão? Não, eu tenho que começar esse vídeo já falando dessas tiaras que a gente subiu o nível aqui. Sério, agora eu vou prender a franja com muita elegância. Olha que linda, essa daqui que eu tô usando, ela é toda de pedrinhas. Tem essa daqui que, pelo amor de Deus, olha, ela é toda de pérola mesmo. Na pérola de verdade, tá meninas? Mas a cor pérola. Não, eu vou colocar pra vocês verem. Eu amo porque o dia que eu lavo o cabelo, que foi hoje, a minha franja, ela fica meio espetada. Fica uma coisa, nossa senhora, uma coisa meio estranha. Aí eu boto essa aqui, ó. E tem essa preta também. Olha que linda. Essa daqui já, ela já não dá mais esse volumão. É pra quem quer, tipo, pra sair, é legal. Ai, que linda! As cor que vocês gostaram mais? Vou ficar com a primeira que eu tava. Gente, essas tiaras aqui, quem faz é a Ivone. Eu vou deixar o arroba do Instagram dela aqui na tela e no link também na descrição. Gente, essas tiaras custam tão caro. Se você for ver em vários outros lugares, a Ivone faz um preço, assim, surreal. Nessas tiaras. Todas elas são bordadas à mão. Deixa eu mostrar em detalhes essa minha aqui. Olhem essas cores. Todas elas são bordadas à mão, ó. Pedra por pedrinha. Tá vendo? Olha o acabamento dela. E ela vende, vocês podem encomendar essas tiaras. Eu encomendei essas duas, chegaram ontem. E ela manda pra todo o Brasil. Sério. Ela faz tiara pra bebê, com arquinho mesmo, essas tiarinhas assim, ou aqueles elastiquinhos. Faz pra casamento, faz sob encomenda pra uma ocasião especial ou simplesmente pra você usar, assim. Sim, maravilhosa, né? É isso, gente. Eu vou deixar o arroba dela aqui. Ela faz com muito carinho essas peças maravilhosas. Hoje a gente vai fazer o quê? Vocês já viram no título que eu vou trazer. Que eu trouxe aqui maquiagens que eu testei nos últimos tempos, que eu não gostei, ou que eu odiei. E eu vou testar de novo pra ver se minha opinião mudou, pra ver se a gente tá fazendo de uma forma diferente. Isso me acendeu por quê? Por que eu quis gravar esse vídeo? Porque eu testei essa base aqui com vocês da Dala, e me disseram que essa base fica bonita, pode ter sido o produto que eu usei embaixo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou hidratar o meu rosto normal. E a gente não vai passar nenhum fixador, né? Um pump inteiro aqui. Eu acho que só o que não vai rolar é a cor mesmo, que vocês estavam falando no último vídeo que a cor não ficou boa. E eu devo concordar. Aplicando assim com a esponjinha, e só com o hidratante por baixo, funcionou mais. Ó, já tá até pra ver. Porque na primeira vez ficou muito feia, né? Ó, com a esponjinha mil vezes mais fácil, mil vezes mais rápido. A base já tá pronta, não ficou marcada. Eu ainda acho que ela não é uma base de alta cobertura. Eu diria média, eu continuo dizendo média. Gente, essa mancha aqui tá aqui há um mês, essas duas espinhas. Quem tava lá no Instagram, mês passado, que eu tava visitando meus avós, lembra delas. E elas ainda tão aqui. Mas ó, você consegue ver a mancha, tá vendo? Então, pra mim é uma média cobertura. Olha só, já tá totalmente seca. Eu queria mostrar isso pra vocês, porque eu achei que ela secou de um jeito bem bonito, gente. Realmente. Tá bem mate pra mim, tá? Na minha opinião. Eu não colocaria um pó aqui, por exemplo. Mas vamos fazer por aqui um negócio, uma segunda camada. Eu achei que na olheira ela não cobriu bem. Deu uma cinzentada boa. Olha só, eu venho aqui publicamente falar pra Dalla. Me desculpe, Dalla, se eu falei mal da sua base, sem ter testado direito. De verdade. Porque a gente aqui, como influenciadora, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre as coisas que a gente fala e testa. É claro que nós temos opiniões. Cada pele é uma pele. Nem todas as peles, a mesma base vai funcionar do mesmo jeito. E tá tudo bem. Mas eu reconheço que sim, da primeira vez que eu testei, o produto de baixo influenciou. Porque sinceramente, amor, essa pele tá linda. De verdade. Continuo com a opinião de que essa base não é uma base de alta cobertura. Pra mim, ela é média cobertura. Mas eu amei essa base. Com duas camadas, você consegue mais cobertura, ó. Aqui nas minhas manchinhas já. Não estão mais aquela coisa, sabe? Continuo com a opinião de que as cores dos corretivos são estranhas, sim. Só são seis cores. E as cores são muito claras. Então, são pontos que a Dalla precisa melhorar. Tipo assim, né? Eu podia ter lançado certo de primeira. E sempre que vocês falarem, Gabi, tenta testar tal produto de tal jeito. Sempre vai me ajudar. E eu trago aqui pra vocês, pra gente rever, né? O que a gente tá fazendo. Segundo produto. Vamos continuar na pele aqui ainda. Foi esse iluminador Mafic. Eu achei que, assim, a foto me causou um super impacto, né, gente? Eu fiquei assim, meu Deus, maravilhoso. Esses brilhos. E eu achei que ele era muito grosso. Mas eu vi alguns comentários de vocês falando, Gabi, eu achei lindo. Eu vou querer comprar esse iluminador. Eu acho que dá pra usar de outro jeito. Se você molhar. Eu continuo achando que ele é muito grosseiro, tá? Eu não acho um iluminador bonito, assim, pra dar aquele glow chiquérrimo. Ele é grosseiro, gente. Pra vocês entenderem o que eu tô dizendo, eu vou filmar aqui com o celular. Vamos de 4K nesta câmera. Vou fazer o swatch aqui. Do mais escuro e do mais esbranquiçadinho. Ah, não tá parecendo que é, né? Não dá pra explicar. É só você passando no dedo mesmo pra sentir. Porque, assim, ó. Eu olhando aqui no celular, me parece fino. Agora tá fino. Será que foi a primeira camada? Ou é a sensação que eu tô na mão? Meu Deus! Ao vivo, hein? Ao vivo aqui. Eu acho que era aquela... Era a primeira camada. Vocês estão vendo esses pedaços aqui, ó. De iluminador? É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que era só tirar a primeira camada. Que agora o negocinho vai funcionar. Porque aqui no meio ele tá bem fininho. Mas nas extremidades, que foi onde eu não tirei o iluminador, ele tá grosso. O que eu vou fazer? Eu vou é tirar um pouco disso aqui, ó. Tirar essa primeira camada. E agora o bichinho tá fino. Por que eu tô falando isso? Porque na foto, gente, ele é diferente. Ele é um brilho espelhado, assim, muito diferente na foto. Aí aqui, pessoalmente, eu não tô achando que é aquilo da foto, entendeu? É isso. Cabe a mim aceitar ele, ok? Tipo, ok, é assim. Vamos gostar dele assim. Enfim. Eu tava com expectativas muito altas. Ainda não acho que é o iluminador que tá lá na foto. Mas se você gostou disso aqui, você vai gostar. Se você comprar, você vai gostar. Não é o meu iluminador favorito. Que eu vou falar, nossa, que incrível. Pode ser que daqui a um mês eu mude de ideia. E aí esteja na vibe de um iluminador, assim, bem brilhoso. Pode ser, porque eu sou de fases. Um iluminador pra noite. Pra, tipo assim, você usar no brilho. Mas o dia não vai rolar, não. Continuo achando meio mais ou menos. A embalagem é linda. A proposta é linda. Só faltou o iluminador ser tão lindo quanto todo o resto. Entendeu? Agora, olhos. Quem lembra dessa paleta aqui, da marca Mais Batom? Se eles assistiram o meu vídeo, provavelmente eles falaram, nunca mais na minha vida que eu vou mandar maquiagem pra essa menina testar. Porque eles tinham me mandado pela primeira vez. Inclusive, Mais Batom, muito obrigada por ter mandado, pensado em mim. Mas, gente, eu não gostei da paleta de verdade no primeiro vídeo. Tudo que eu falei ali pra vocês é verdade, sabe? É uma paleta cara, com cores que eu achei, assim, não me atraíram tanto, né? Pensando na época que a gente tá vivendo agora e tudo mais. Porque as coisas se atualizam, as suas maquiagens também. É uma paleta que você pode montar, ó. Tá vendo? Mas aí você entra no site, você não consegue montar. Porque a paleta já vende assim. E aí eu não entendi qual que é de você poder ter isso aqui. Se no site você não consegue comprar sombras avulsas pra montar. Eu acho que seria muito legal se desse pra montar. E outra coisa também que eu não gostei foi a qualidade. Eu achei a qualidade muito baixa pro preço elevado. E, assim, faltou um negócio nessa paleta, né? Vamos ver se eu continuo achando a qualidade baixa da paleta. Será que eles mudaram isso? Deixa eu ver. Vou entrar lá no site deles. Paleta Mulher de Fases mudou. Agora tem outras cores. Tem azul. Continua tendo branco. Tem um marrom aqui mais quente, bem bonito. Olha só, meninas. Parece que tiraram aquele cintilante sem graça, que foi o que eu falei, que não tem brilho nenhum. Vamos começar, então. Vou começar pelo marrom, tá? Vou pegar um pincel pequenininho. Não, um pincel mais durinho, assim, pra concentrar bem esse marrom aqui. Ó, aplicando assim, ultra pigmentado. Mas eu lembro que esse não era o problema que a gente tinha falado dessa paleta. Agora, eu vou pegar, na mesma casinha de marrom, um marrom mais clarinho, com um pincel de esfumar, mais solto, e vou esfumar toda essa borda. Laranja. Vou tacar a laranja bem concentrada aqui no meio, meio que avançando em cima desse marrom. Realmente, gente, essa paleta aqui... Agora, o que que acontece? Eles mudaram no site, não sabendo se eles mudaram a fórmula ou se eles mudaram só as cores. Mas, essa paleta aqui, dessa versão, realmente eu continuo não gostando. A qualidade da sombra é muito inferior. O problema, gente, é o preço. Que é um preço elevado, que te faz achar que você tá comprando algo incrível. E, na verdade, não é incrível. O bom dela é que ela esfuma bem, só que o acabamento dela não é bonito. Não é cintilante, que nem existe mais na outra paleta deles, mas que a gente vai usar aqui. É um cintilante bem sem graça real. Não tem aquela coisa. Parece um pó. Aqui desse outro lado do olho, gente, eu quero fazer uma make diferente. Ó, você olhando assim, tá bonito, sabe? Porque o ponto forte dessa paleta é o como ela esfuma bem. Caraca, ela esfuma muito bem. Mas esse acabamento ultra seco tira o glamour dela. Vou pegar agora um vermelho e vou passar aqui, ó, no lugar do laranja. Fazer uma outra cor, né, gente? Porque eu tô afim de fazer um outro olho nesse aqui. E não vou passar o cintilante nesse. Ó, vou trazer o vermelho até o canto, sabe? Pegando a pálpebra toda e já vou esfumando. Vou pegar um tom de rosinha pra gente esfumar aqui por cima. Tá vendo como ele esfuma bem? Que loucura. E aí, gente, aqui eu fiz um, tipo, um delineado. Dá uma esfumada, vocês tão vendo? Pretinho, ele fica aqui na linha, bem rentialinha e tudo mais. Só que do outro lado, eu vou pegar esse preto e vou intensificar o cantinho aqui, ó. Não vai ser delineado nem nada. Vou escurecer mesmo. Vou misturar esse preto com um rosão, que é esse rosa da paleta, ó. Preciso enaltecer o como essa paleta esfuma bem, cara. Porque preto é uma cor ingrata pra esfumar. Também é difícil. É uma cor que eu não gosto de usar, justamente porque eu sempre acho que fica manchado. Também porque não é uma cor que me valoriza, né, meninas? Que se me valorizasse, eu me esforçaria muito pra poder usar preto. Mas é uma cor que eu acho que fica muito feia em mim, mas aqui ficou bom. Ó, gente, maquiagem pronta, que inclusive, caraca, eu estou amando. Eu amei esse esfumado. O ponto forte dessa paleta, com certeza, é o esfumado dela. Fica um esfumado muito bonito, justamente porque ela é uma sombra mais seca. Mas eu continuo com a opinião de que ela é uma paleta... Gente, estamos avaliando antiga, tá? Só pra ficar bem claro. Que agora tem uma nova no site. A qualidade da sombra não equivale ao preço que ela custava. E assim, continuo com a mesma opinião. Só vou amar mesmo o esfumado dessa paleta aqui. Eu achei incrível. E eu amei essa maquiagem, mas pera que vou ter que tirar. Outro produto aqui. Iluminador. Continuo com a opinião de que a embalagem vale muito mais do que o conteúdo. Não gostei. E a base, Senhora Dalla. My secret is all yours. I can tell you all my secrets. You know? Linda. Linda. Já pedi desculpas que eu falei da base da última vez. Eu achei ela linda nesse vídeo. E é isso, ó. Só com hidratante. Eu achei que a pele ficou maravilhosa. Pra vocês verem os produtos flopados e não gastarem dinheiro, clica aqui nesse vídeo. Que isso daqui é um Reprovados.